Olá, crianças! Estamos aqui novamente com o professor Carlos Lima. Vamos continuar o nosso exercício? Ah, pensava que eu tinha esquecido, né? Nós estávamos fazendo o nosso exercício, fizemos o 1, não foi? Nós já estamos no exercício 1, falando sobre coleta seletiva. Falamos da caixinha da lata azul, da latinha seletiva, azul, que é o papel. E essa amarela, qual seria? O que eu jogo aqui? O papel ou o metal? O metal! Nem esperei, né? Está vendo? Eu jogo metal todas as vezes. Olha o nomezinho aí. Todas as vezes que eu vejo aquele lixeiro lá, né? Amarelo, eu sei que se eu tiver algo de metal, eu vou jogar nele, ok? Lembrando, o que eu falei anteriormente, se você tiver dúvida, não jogue na dúvida. Caso não tenha um nomezinho lá, pergunte para alguém, ou então olhe o que tiver mais dentro, mas sempre procure jogar no lugar correto. Está certo? E agora é a verde. O que eu jogo aqui? O que eu jogo aqui? O metal ou o vidro? O que será que eu jogo aí? Esse nós temos que ter mais cuidado ainda, porque você pode se machucar, ok? Os dois, né? Na verdade. O caso aqui é do metal, né? E do vidro. Com bastante cuidado. Esse tem que ser bem embalado, porque senão as pessoas que vão buscar o lixo, né? As pessoas que fazem a coleta de lixo, vão, pode se machucar. Então, na verde, nós colocamos o vidro. Nós colocamos o vidro na verde. Quando você vê lá uma lixeira verde, junto com as outras, você já sabe que se tiver um vidro, quebrou um vidro, você vai jogar o vidro naquele lugar. Ah, professor, mas às vezes eu vou no shopping, em algum lugar, e eu observo que o de papel é todo tempo cheio. Por quê? Porque nós usamos muito papel, usamos lenço, usamos muitas coisas. Nós não vivemos, saímos com vidro, quebrando vidro por aí. E metal também nem tanto. Mas o plástico e o papel são os que nós utilizamos mais, né? Quando vamos, tem os canudos, tem uma série de coisas que nós jogamos. Então, às vezes, essas latas, a verde, e algumas outras, ficam quase que vazias. Aí sim, se for permitido pelo estabelecimento, você vai utilizá-las também, para esse fim. Mas, geralmente, você tem que respeitar a cor e para que cada tipo de lixo é cada lixeirinha. Tudo bem? Ah, tem a vermelha. O que jogo aqui? O plástico ou o vidro? Hum, o plástico será? Ou o vidro? Nós jogamos o plástico. Toda vez que você vê uma lixeirinha vermelha, você já sabe que ela é para plástico. Aí eu estou lá com medo. Aí tem um copo de plástico. E eu também tenho um monte de papelzinho, né? De lencinho que eu me limpei e joguei fora. Eu vou jogar tudo num canto só? Não. Eu vou tirar, pegar o plástico, jogar. E o papel jogar de papel. Tudo bem, crianças? Eu fazendo isso, eu vou fazer no quê? Eu vou ajudar o meio ambiente. Tudo certinho? Agora eu quero mostrar para vocês alguns materiais. Tudo certo? Ó, alguns materiais que... Lembra que nós falamos que tem várias formas. Não é porque é madeira. A madeira eu posso dar várias formas para ela. Deixa eu mostrar aqui, ó. Isso aqui é uma coruja, né? Uma ave. Ela é feita de quê? Toda de madeira, ó. Pode ver aqui, ó. Que ela é toda de madeira. Ela foi entalhada, ela foi feita, esculpida toda, ó. Então, ela tem o formato do quê? Ela tem o formato de coruja. Ela veio da onde? Ela veio da natureza. A pessoa simplesmente moldou na forma dela e transformou ela no quê? Num... numa coruja. Não é verdade? Então, mas ela veio da natureza. E nós também temos aqui o quê? Ó, nós temos aqui... O copo. O copo veio da... Esse copo aqui é de quê? De plástico. Lembra da Kika? O plástico veio da onde? Do petróleo. Então, nós temos aqui, ó. O plástico, ó. Esse aqui é um pouco maleável, ó. Tá vendo? Ele não é tão duro. Nós também temos aqui, ó. De plástico, a bola, ó. Uma bola, ó. Que ela é bem maleável, ó. É um plástico mais mole, ó. Mais flexível. Ok? E nós também temos... Só plástico e madeira? Nós temos algo aqui que a gente usa bastante. Ó. Vou curar aqui na nossa caixinha. Ó. Aqui, ó. O que é que é esse aqui, ó? São os nossos talheres. Ó. Eles são de quê? De metal. Mas esses aqui são metal com plástico, ó. Eles têm a parte de metal. Ó. Pode observar, ó. Parte de metal. E também tem a parte de plástico. Ok? Então, esse material aqui é o metal. Tudo certinho? O professor, mas isso eu também falo na aula sobre outras coisas também, né? Ah, sim. Formato. Lembra que aqui que eu falo que existem vários formatos, várias formas do plástico? Olha aqui, ó. Isso aqui, ó. Tem o formato de quê? De cachorro. Isso é o quê? Vocês acreditam que isso aqui é pra botar lenços umedecidos? Só que a pessoa fez em quê? Em formato de cachorro. Por quê? Porque esse plástico, ele é moldável. Ele é bastante moldável. Então, a pessoa conseguiu, a indústria, conseguiu fazer ele nesse formato. E nós temos também o quê? O que que tá faltando? Qual material tá faltando? O vidro, ó. Observe aqui, ó. Esse aqui é o vidro. Essa garrafa aqui é de vidro. Ok? Mas tá faltando outra coisa também, professor. Que o senhor falou, o senhor falou, mostrou. Que também é utilizado na natureza. Será? Vamos ver. E vocês já ouviram falar que tem material que imita outro, que parece, ó. Esse vidro aqui, ó. Vidro, ó. É um vidro. Se você olhar de longe, ele parece de vidro. Parece, não parece? Só que ele é, ó. De plástico. E a tampa dele, ó. É de metal. Podemos misturar os materiais? Tem um material que tem madeira, tem metal. Sim. Se você observar algumas casas, elas são feitas de pedra. Elas são feitas de madeira. Elas são feitas a parte de metais. E infinitas coisas. Aqui, ó. É plástico. Só que se você olhar, você pode achar que é um vidro. E nós temos também aqui, ó. A garrafa de metal. Geralmente você vê garrafa de plástico, né? Nós temos aqui também, ó. A garrafa plástica. Geralmente nós vemos a garrafa de metal. Não é assim? E observem aqui, ó. Essa corujinha aqui, ó. Essa avezinha aqui. Ela foi tirada da natureza também. Ela foi feita de um fruto. De uma árvore que gerou um fruto, né? Que teve um fruto. E ela foi feita, ó. Ela tem até, ó. Ela tem até dentro as sementezinhas que ficaram secas, ó. A pessoa foi, moldou, né? Fez tudinho e transformou nessa avezinha. Nessa corujinha. Ok? Então, pra ver, pra nós observarmos que dá pra fazer várias coisas. Professor, ainda tá faltando mais uma coisa aí. Tá faltando mais um produto. Mais um elemento que vem da natureza. E o senhor não mostrou. Será? Ah, tá faltando aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui é o quê? É bem pedadinho. É feito de... Isso mesmo. Feito de pedra. Olha, a pessoa fez direitinho. Fez a moldagem. Moldou todinho aqui, ó. Fez com um instrumento, com algum instrumento, ó. E fez a coruja toda de pedra. Nós já tínhamos visto a pia. Nós já tínhamos visto uma série de coisas, né? A parede. Mas não tínhamos visto nada assim feito de pedra. Então, a pessoa aqui fez o quê, ó. Fez uma coruja, né? De madeira. E fez também um aqui de pedra. E uma série de coisas. Uma série de coisas que dá pra se fazer com todos os instrumentos. Com certeza você já viu copos. Existem copos também de vidro. Existe uma infinidade de... Existem plásticos. É, copos plásticos. Então, como também existem talheres somente de plástico. Isso, aqueles que você usa na festinha de aniversário. Existem plásticos mais duros. Essa caixa aqui, ó. O material dela. A própria caixa que eu utilizei, que eu coloquei os objetos. Ela é de plástico. Ela é um plástico diferente, ó. Mais maleável. Então, uma série. Uma série de coisas dá pra nós fazermos com infinitos, vários produtos. É, vários elementos. Que vêm da nossa natureza. Por isso que é tão importante. Às vezes se torna chato, né? A pessoa fala assim. Ai, tem que cuidar da natureza. Ai, tem que cuidar da natureza. Tem que cuidar da natureza. Mas nós só sabemos quando as coisas estão dando errado. Existem lugares que a água já é bem escassa. Existem lugares que não tem quase árvores. Que tem poucas árvores. Tem lugares que está sendo proibido tirar nem que seja uma planta. Por quê? Porque vai fazer falta. E a indústria vai produzindo, vai produzindo, vai produzindo muito durante o ano todo. Já pensou? Voltando pro plástico. O tanto que dura, o tanto que dura, 400 anos pra se desfazer. Sendo que eu posso, em minutos, colocar esse plástico num lugar em que ele vai ser reutilizado por alguém. Por alguém. Que esse alguém vai poder ajudar o nosso universo, o nosso mundo, o nosso planeta. Tem uma história que eu acho bastante interessante. Que eu vou contar aqui pra vocês. Ela fala, ela fala do beija-flor. O beija-flor estava lá, né? Na floresta, indo pro lado, voando. O beija-flor bem pequenininho, né? E começou um grande incêndio. Começou um incêndio enorme. E o leão, os bichos, olharam pro beija-flor. E o beija-flor levava no biquinho dele um pouco de água. Ele ia lá, corria, levava água. E o leão perguntou, por que você tá levando essa água? Se você sabe que não vai dar pra nada, que não vai ter jeito mesmo. Aí o beija-flor foi e falou, eu estou fazendo a minha parte. Se todo mundo fizesse a sua, esse incêndio rapidinho acabaria. Então, eu deixo essa frase pra vocês. Façam. Façam a sua parte. Ok? Eu queria deixar um desafio com vocês. Use a sua criatividade pegando algo que seria jogado fora e transforme-o em um objeto útil. Você vai pegar algo que você não usa mais e transformar. Alguma coisa que seja útil. Ok, crianças? Eu deixo vocês aqui, já com muita saudade, esperando a próxima. E pra assistir essa e outras aulas, vocês acessem a nossa plataforma Eduque. Ok? Eu quero deixar um beijo no coração de vocês e dizer que vocês são demais. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.